Bem-vindos ao Jamegiral. Hoje eu trago um episódio da série Gravando Vídeos para Professores. Esse vídeo faz parte do meu curso Gravando Vídeos para Professores, que está disponível no site da Udemy. Ao adquirir por lá, você terá todos os vídeos, material extra, material organizado por assunto e vários recursos que você só encontra por lá. Além disso, ao adquirir o curso, você ajuda a patrocinar o canal. Vou deixar o link desse curso aqui na descrição desse vídeo. Aqui no YouTube, eu pretendo postar dois episódios por semana, um na quarta e o outro na sexta. Para você não perder nenhum episódio, abra um dos meus vídeos, acesse o meu canal, vá na playlist e clique na playlist que tem o nome do curso. Ajude o canal a crescer para eu sempre poder trazer novos conteúdos para você. Você pode ajudar o canal se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e marcando um like. Eu vou te agradecer muito. Ao longo desse curso, eu sugeri vários programas que você usa para fazer edição de áudio, de vídeo. Você percebeu que são vários, 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 vários. E às vezes você se pensa, mas será que eu vou ter que comprar todos esses programas? Vai ficar muito caro, mas muito caro mesmo. É, realmente, se você for comprar todos esses programas que eu mencionei aqui, vai ficar muito caro. Mas, eu acabei falando em vários programas justamente por isso, para que você tenha várias opções, várias escolhas. Não que você precise ter todos eles. É claro que se você puder ter todos ou quase todos, você verá que esses programas vão te ajudar bastante, vão te economizar tempo, vão deixar o seu trabalho mais fácil. Então, assim, foram várias sugestões. Mas, para quem está começando agora, quais são os programas que eu devo investir ou qual é o programa que eu devo comprar primeiro? Ou se eu devo comprar algum programa primeiro? Para responder essa pergunta, vou respondê-la colocando você em dois grupos. Se você se encaixar num desses dois grupos que eu vou mencionar aqui agora, você pode ter uma ideia básica do que você precisa para iniciar. Então, primeiro grupo. O primeiro grupo é esse daqui. É o grupo do Screencast e do Adobe, da assinatura do Adobe. Se você quer fazer parte deste grupo, você vai ter aí a assinatura do Adobe Creative Live e vai ter todos os programas da Adobe em forma de assinatura para você poder editar fotos, filmes, áudio, fazer animações. Você vai ter uma solução completa, porque você vai ter em mãos um dos melhores programas do mundo para fazer essas edições em fotos, vídeos e áudios. E a única coisa que você precisa além do Adobe é o Screencast para você gravar a tela do seu computador ou para tirar fotos de imagens do seu computador. Esse é o primeiro grupo, o grupo do Screencast e do Adobe. Com esse grupo, a vantagem é que você vai ter a solução completa de vídeo e áudio, foto, tudo o que você precisa. A desvantagem é que você vai ter aí uma mensalidade a ser paga, porque os produtos da Adobe não são vendidos, eles são alugados. Você paga uma assinatura mensal por eles. E como o professor consegue uma assinatura mais barata, você pode fazer a assinatura para professores. Então, esse é o primeiro grupo, o grupo da Adobe mais o Screencast. Só isso que você precisa para fazer tudo o que você precisa dos seus vídeos. Vamos agora para o segundo grupo. Para o segundo grupo, eu sugiro que você tenha os seguintes programas. Que você compre o Camtasia. Novamente, eu falo que o Camtasia tem aquela licença para professores. Você compra essa licença mais barata. Você compra o Camtasia. Você usa o Screencast. E você também pode usar o Audacity. Com o Camtasia, você vai poder gravar a tela do seu computador. E fazer edição muito boa dos vídeos. Você vai poder, por exemplo, trazer a imagem, os vídeos que você gravou do seu celular ou da sua câmera. Para fazer edição no Camtasia. Com o Audacity, você vai fazer a edição profissional dos seus áudios. E com o Screencast. Apesar dele também gravar a tela do computador. Mas ele pode ser usado na forma do Snagit. Que ele serve para capturar imagens da tela do seu computador. E depois jogar isso aí para o Camtasia. A vantagem desse grupo 2. Camtasia, Screencast e o Audacity. É que você vai comprar apenas um programa. Que é o Camtasia. Porque o Audacity e o Screencast são gratuitos. Você compra o programa apenas uma vez. Ele é seu. Você vai ter esse programa para o resto da vida. Você vai conseguir editar seus áudios. Você vai conseguir o áudio no Audacity. Você vai conseguir editar seus vídeos. Você vai conseguir ter aí uma solução bem completa mesmo. Nesse segundo grupo. Então, qual desses grupos você gostaria de se encaixar? No primeiro grupo, que é o grupo do Adobe. Ou se não, o Screencast. Ou no segundo grupo, que é Camtasia, Screencast ou se não, o Audacity. Com essas duas opções, você vai ter uma ideia de quanto você precisa investir. No primeiro grupo, é um investimento mensal. No segundo grupo, do Camtasia, é um investimento único. Ele é um pouco maior. Você tem que pagar um pouco mais. Mas é um investimento único. Comprou. E você tem o programa aí para o resto da sua vida.